Fala meus amigos mitos de Uplayer na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do Xbox One. E atenção meus amigos mitos, se você é um assinante do Xbox Game Pass, sempre aqui no canal a gente faz aquela lista bacana pra você. E se você não é assinante ou então não ficou ligado nos últimos games que apareceram no Xbox Game Pass, se liga nessa lista que eu vou falar pra você dos 3 melhores games adicionados recentemente no Xbox Game Pass. Então se liga meu amigo mito, clica no like pra nós, inscreva-se no canal e também clica no sininho para receber as notificações. Vamos começando aqui com Monster Hunter World, este game que foi adicionado no mês de abril e é da Capcom. Aliás a Capcom tem feito muito bem nos últimos jogos lançados, Resident Evil 7, Monster Hunter World, Devil May Cry, e também Resident Evil 2 Remake, a Capcom tem mandado muito bem, meus parabéns para a dona Capcom. E bora continuar aqui falando de Monster Hunter World, que esse jogo é sensacional. Inclusive aumentou a base de jogadores no Xbox One justamente quando o jogo foi no Xbox Game Pass, que maravilha hein. Então se você tava na dúvida aí se tem poucos jogadores jogando Monster Hunter World, meu amigo mito, aproveita a oportunidade e vai jogar este baita jogão. Monster Hunter World você conta com um mundo aberto, que mistura ação e RPG. Você pode jogar também em co-op online com seus amigos. Então bora embarcar nesta aventura de Monster Hunter World, que é mais um jogaço que está no seu Xbox Game Pass. O nosso segundo game é o Wolfenstein 2 The New Colossus. O game chegou agora no mês de maio, na última semana. Pra você que curte aquele game de ação frenética, é um estilo de Doom. Afinal, o game é da Bethesda. E você sabe que a Bethesda pra FPS manda muito bem. Se você curtir o primeiro, você vai amar o segundo, meu amigo mito. Aliás, você vai ficar doido pelo segundo. Porque o Wolfenstein 2 The New Colossus coloca você no cenário steampunk novamente contra os nazistas. E tem muito sangue correndo e é claro, muita ação pra te proporcionar. Então se você não baixou, corre logo baixar o Wolfenstein 2 The New Colossus, que é um FPS sensacional da Bethesda, que está disponível no seu Xbox Game Pass. E o nosso terceiro game, mas não menos importante, chegou também no mês de abril. É isso aí mesmo, estamos falando de Resident Evil 5. Se você é daqueles que estava com saudade de algum jogo da série Resident Evil no Xbox Game Pass, Tá aí pra você, Resident Evil 5, pra você estar jogando este jogo aí que até que dividiu opiniões, né? Muita gente gostou e muita gente até não gostou. Eu, particularmente, gostei demais de Resident Evil 5. Muita gente não gostou porque tem elementos de ação aí no game, o que fez algumas pessoas ficarem com o pé atrás. No game você pode jogar co-op em até duas pessoas, com o personagem Chris Redfield e Shiva Alomar. O jogo é bem bacana, meu amigo Muita. Se você ainda não jogou, fica a dica pra você jogar, que eu garanto que você vai curtir sim Resident Evil 5. Este survival horror da Capcom. Então bora aí baixar mais este jogaço no seu Xbox Game Pass. É tanto jogo que eu ainda não baixei Resident Evil 5 pra jogar novamente no meu chonão. Ah, meu Deus do céu. Então bora baixar esses jogos que estão imperdíveis neste serviço da Microsoft. Meus amigos mitos, eu vou ficando por aqui. Só um recadinho pra vocês. Clica no like que é muito importante pro canal, beleza? Fique em paz, felicidade sempre. Falou e, aliás, um feliz dia das mães aí para as mamacitas dos mitos.